Você consegue imaginar quanto custa a prestação de um caminhão ou carreta? Quantos mil quilômetros os profissionais rodam por mês? Quanto gastam só com combustível? Altair é carreteiro, essa máquina aí é o ganha-pão dele. A prestação mensal é de 6 mil reais. O que mais interfere no seu faturamento? Combustível, pneu, desgaste do motor ou hospedagens? Ah, combustível, combustível hoje tá pesado. Medidas que preveem a redução da emissão de poluentes no ar que respiramos existem aos montes, algumas mais conhecidas. Por conta de uma determinação do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, as montadoras tiveram que se adequarem a partir de janeiro deste ano. E como funciona? Através de todo um conjunto tecnológico. Aqui nós temos um tanque e é aqui que é colocado o aditivo redutor. Ele é então lançado por este bico no escapamento e não no motor. O escapamento, por sua vez, na parte final dele, tem dois sensores e controla a saída de mais água e nitrogênio e apenas 20% de emissão de gás carbono. Já pensou se alguém conseguisse desenvolver uma tecnologia capaz de reduzir em até 70% a poluição gerada pelos veículos de grande porte e ainda reduzir em 25% o gasto com combustíveis? A economia que o transportador terá no gasto do combustível reduz em mais veículos. Ele sobrando mais dinheiro para ele, com certeza há necessidade de adquirir mais veículos porque o transporte no Brasil funciona 90% rodoviário. Isso demanda veículos pesados, semileves e leves caminhões. Empresários do setor de transportes estiveram reunidos na sede da UNED, União das Empresas do Setor, e ouviram de especialistas vindos de São Paulo que o equipamento existe há mais de um ano. É certificado pelo Inmetro e está sendo usado por uma empresa que possui 500 ônibus em circulação com resultados confirmados. Ele quebra as moléculas do enxofre já no tanque e manda para combustão, faz todo o trabalho dentro de descarbonização, tira a borra que fica no motor, entendeu? Ele vai trabalhando, a gente dá aí uns dois, três meses, a gente vai trabalhando com o produto para estar limpando o motor, para daí estar desenvolvendo o CO2 que já está saindo menos poluído, entendeu? Lázaro dos Reis é presidente da UNED, tem 50 caminhões. Como o bom mineiro quer ver para crer. Como é um projeto novo aqui na região, já antigo em São Paulo, nós mineiros que estamos um pouco desconfiados, temos que realmente ver o produto rodar para a gente acreditar. Quem está mais feliz com a notícia é seu Manuel. Tem 53 anos de estrada e sabe quanto ele gasta por mês com combustível? 15 mil reais mesmo. 15 mil? 15 mil.